Olá gente, tudo bem? Começando então aqui mais um vídeo aqui de StreetGamer, hoje eu estou com vocês e a gente traga um vídeo aqui do Adventure Quest Awards, tá gente, esse jogo aqui, que, né, minha network, né, estamos promovendo aqui, né, gente, então, mas eu também queria jogar pra ver como é que é, eu acabei gravando o vídeo aí de uns 20 minutos, mas acabou que não acabou, deu pra brilhar na gravação, então eu tive que gravar realmente, tá gente, mas vamos ficar um pouco aqui sobre o jogo, né, Adventure Quest Awards, na verdade é um jogo de, é um MMO F2Play, tá, gente, com aquele sistema de cache, mas eu acho que não importa se você não quiser, tá, gente, se você precisa criar uma conta, ele joga totalmente no seu navegador, não tem nada de ficar baixando 10, 15 gigas de dados, tá, gente, aqui a gente tem o Crate Free Accounts, né, a gente queria criar com minha conta, tá, aqui pra criar conta, óbvio, você pode escolher se você quiser ser um, 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 um guerreiro, né, um, um, um Rouge, um mago, um curadeiro, tá, gente, aí você pode escolher se você fosse um menino ou menino, né, se você quiser ser um menino, né, pode chamar mais cache, e aí a gente, um ponto, tá, gente, agora aqui eu vou colocar o nome, tá, gente, que eu já daqui a pouco vou fazer o login lá no meu, tá, o password, né, o, os duas senhas, um e-mail e o seu aniversário, clica aqui, clica em gol, pronto, gente, tá, eu vou voltar, se você já tem uma conta, eu vou clicar aqui em go now, tá, porque eu já tenho uma conta, então, vou clicar aqui em play now, tá, a gente, vai carregar o jogo aqui pra gente, deixa eu só ajeitar aqui pra tela ficar um pouco melhor, pronto, ourozo, ó, meu ourozo e tem a minha senha, você sai aqui, eu vou tá num lugar aqui, tá, gente, eu vou, aí você tem vários servidores abertos, tá, gente, então você tem os servidores aqui como, aqui você, ah, aqui, ó, eles são bate-papo, então, vou supor, você consegue, são tipos, ó, aqui são servidores de, de, ó, de upgrade, então, são servidores, aqui a gente tem um servidor português, tá, gente, vamos ver aqui que possivelmente a gente vai ter gente legal, vamos lá, e eu vou tirar aqui o som da, do, do chat meu, né, gente, porque se eu tiver comentando e a pessoa esteja vendo, né, pode ser que ela se incomode, deixa eu só ver aqui se tá gravando certinho, gente, tá, tá gravando certinho, gente, então, deixa eu conectar o, ao server do game aqui, tá, é, o joguinho é, utiliza mais ou menos a ideia de, se vocês viram, um, um, o vídeo do que, do, do, né, meu, ó, de dofus, ele se diz a mais ou menos a mesma temática, tá, ele tem um sistema de levels, então, você vai enfrentando, eu aqui já tô no, né, no nível, level 3, mas você começa no level 1, você já pode encontrar algumas criaturas, tá, gente, claro que a cada zona que você vai, são mais personagens que você tem que enfrentar, né, gente, e é meio complexo mesmo, mas é bem divertidinho o voo, certo, certinho, né, gente, bom, vamos pra aí carregar aqui, o servidor meu do game tá um pouco lerdo, então, né, vamos esperar aqui pra conectar o server, isso aqui, eu tenho que criar uma outra, um outro e meio pra poder jogar, mas, fazer o que, né, gente, porque eu não gostei do tipo de coisas que eu fiz, bom, gente, então, vamos ver o game, então, aqui, vamos ver um pouco a página, hum, tá, pra você comprar coins, alguma coisa, não, gente, é enorme não, né, normal, isso, gente, depois a gente pode jogar com full screen, tá, bom, gente, vamos fazer assim, eu vou dar uma pausa, a hora que o jogo entrar, eu, eu volto, tá, pronto, gente, a gente já entrou aqui, então, ó, a gente só vai sentir levar o mouse até aqui e a gente já tá aqui, tá, vamos aqui entrar em Joy Nexus, tá, a gente, é um, cada mapa que a gente entra, a gente tem que carregar novamente, a gente, tá, a gente tem aqui os, eles estão nível 4, tá, são seres um pouco mais diferentes, o Fragizer, são tipos de, tá, o Nexus tem bastante gente, então, eu vou voltar aqui, pra outro lugar, tá, a gente, chegar aqui, a gente pode subir, que eu acho bastante, com, o legal, a gente poder subir pra cá, tá, deixa eu só tirar isso aqui, hum, vamos subir mais um pouco ainda, a gente vai entrar em Battle, tá, aí que vai entrar um somzinho, a gente vai ir pra cá, esses caras tem, tipo, armas de outro mundo, eu tenho armas, tipo, super, difíceis, vamos ver se a gente pode ver, o mapa, ó, pode ver o mapa, eu não sei onde a gente tá, deixa eu ver onde a gente tá, ah, tá, a exploração, ó, o que eu explorei é algumas coisas aqui, ó, dou um, nem tudo eu explorei, tá, gente, mas vamos lá, vamos pra cá, vamos pra cá também, tá, gente, eu vou sair daqui, pra ir pra outro lugar, que eu acho mais comum, é, não tá, não tá em terceiro, então, entramos aqui, chegando aqui, a gente vai ter essa, mulher aqui que vai dizer, que é, que a gente pode fazer algumas questions, eu não sou muito foda disso, tá, a gente tem umas neve, vamos aqui dar uma lutinha só pra vocês darem uma olhada, tá, vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que é uma luta, agora ele, ó, o Junior aí ajudou a gente, tá ajudando a gente, tá, e ela vai morrer daqui a pouquinho, porque, a gente precisa um tesouro aí, aliás, vamos pegar o tesouro, certo, e a gente pode lutar também aqui, a gente pode pegar e ajudar lutando aqui, também, ó, vamos dar, pra matar todas essas aranhas aí, a gente consegue bastante coisa, conseguimos aí 43 de HP, deixa eu só sair daqui um pouquinho, pra ver se eu consigo tirar o, o tipo do chat, e vai, eu vou fechar isso aqui, Whispers, não sei o que, o Whispers, mas eu vou deixar assim, gente, porque eu acho que, se eu ficar falando durante o game, vai ficar assim, bom, gente, por enquanto a gente dá um level 3, tá, gente, não é um level tão alto, tá, mas é assim, é um level que dá pra, dá, é um level que dá pra se fazer bastante coisa, bastante coisa, e a gente já derrotou ele, e podemos recomeçar nessa aqui também, derrotar, e pronto, e assim a gente vai chegando onde a gente tem que, bom, eu vou subir pra cima também, porque, óbvio, vamos lá, roubimos aí level up, vamos pra nível 4, tá ótimo, eu assisti que eu sei lutar alguma coisa aí mais, pronto, vou dar um, e agora a gente entrou na floresta, gente, então vamos ver, o que que temos aqui de bom, então a gente, muita coisa, se você quiser jogar, e aí eu saio aqui, ó, esse cara é nível 8, eu vou sair daqui, eu vou voltar, vamos aqui, ô gente, o cara tá aqui, ah, é assim, aí, o cara vai ajudar a gente, ó lá, a gente vai ajudar a gente, aí, agora, vira com essas padinhas, vira com essas padinhas, isso gente, vira com essas padinhas, Temos aí 43 de experiência. Ai, ia dar misto de novo, hein? Ele é mais stealth, isso aqui da raiva. Aqui, ó, cê vem aqui. Gente, os caras aqui, tipo, aqui tem 5 players. Só eu, no seu nível 4. O resto, gente, é tudo nível alguma coisa mais alta que eu. E isso é legal pra caramba, gente. Tá. E menu, carnival, more adventure, maps, news, carnival... Ah, tá, tem que ser esses upgrades. Acho que esses upgrades são... um pouco carinhistas, né, gente? Não. Tá, gente, vamo lá. 29. Eu devia ter mudado a levar o meu tipo de conta, viu, gente? Eu ia dar pro cara aqui corpo a corpo. Porque esse cara aqui... Que jeito de ser, ó. Esse cara aqui é muito ruim. Minha reputação não tá bom, legal. Vamo ver. Friends. Name, name, nenhum, nenhum. Status e classes. Bom, meu power tá 23. Tá bom. Aqui, gente, tem 6 players, tá? Tô, eu que sou nível 4 aqui. Só eu que tô indo... Tá. Pra quem não sabe jogar, né, gente? Isso daqui... É um... É muito estranho. Tá, então eu queria que a gente com níveis mais baixos pra jogar. Esse drogasauru aqui, possivelmente, deve estar um nível... Bem altinho. Tá, nível 4, 512. Com certeza... Não vamos conseguir vencer tão fácil. Esse meio aqui tá com nível 1. Vamo atacar ele. Vamo atacar. Ataca, ataca, ataca. Não, derrotamos. A gente tá pego, cara. Tá com fogo. Tá, a gente vamo... Vamo seguir ele aqui. Não, não quero. Vamo seguir aqui mesmo, vai. Não, pera. A gente não tá mais vendo isso. Alguém vira, vai, gente. Vamo lá, gente. Vamo derrotar ele. O rank... O rank... O rank 2, legal. Tá, gente, eu preciso de um. E um. Não. Bom, não, não é isso que eu quero. Ah, meu Deus, você já vai entrar em um lugar que eu não conheço. Pelo menos tem dois caras. Um cara tá com 25, o outro é com 23. Eu não sou nenhum desses. Ah, meu inventário. Ui, gente, aqui. Eu já tô equipado com isso, não estou. Eu já tô equipado com isso, não estou. Minha espada. Esse aqui por essa espada que dá mais dano. Bom, não sei. Eu tenho um saco com os tesouros que eu não sei o que faz. Tá, então vamos fechar e ver o que a gente tem agora. Vamos voltar onde eu estava, que eu não sei onde eu estou. Vamos voltar. Gente, volta. Ok, volta. Sim, vou te... Balão, balão. Nossa, gente, de novo aqui. Queixado pra caramba. E vamos lá, vamos subir então, gente. Subir aqui, então vamos para cima ainda. A gente vai entrar em Barulho Join. Como eu já conheço aqui, gente. Vamos para lá. E vamos para casa não, gente. Porque aqui não tem ninguém. Tem seis por aí embaixo. Só que nem o lugar. E vamos para Barulho. E vamos para Barulho. E aí, vamos para Barulho. Gente, o cara não deixou nem a gente lutar. Olha! Gente! Como isto? Não faz tipo de condições, porque nem você precisa ter um alegro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá! Bom, vamos embora, isso que eu acho que cheguei o outro. Bom, chegamos aos campos que a gente chama, eu acho que de farms, então seria a fazenda. Um pra cá. O farm só tem um. Aqui, gente, vai aqui, vai aqui. Este é o filho. Eu devo atacar aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Ah, gente, tem que trocar essa arma ali, filho. Vamos lá. Olha, gente, tem que trocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.